Vamos lá, vamos lá, estamos online, estamos online hoje, dia 28 do 10 de 2022, tá bem calor o dia de hoje. Pessoal, é um prazer aí estar ministrando essa aula aí pra vocês, tá? Agora é hora de deixar o celular de lado, né? Vamos deixar ele no silencioso aí, vamos tentar manter o máximo possível de foco, porque a aula de hoje é muito valiosa, é muito importante. Então é legal a gente estar focado nesse mundo onde tudo é feito pra nos distrairmos o tempo inteiro, para ficarmos ansiosos o tempo inteiro. Eu peço pra vocês um pouco de força de vontade para a gente ficar juntos aqui na aula, tá bom? Eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Vamos lá. Basicamente, a técnica do Ryan é baseada em processamento paralelo, tá? Só isso, apenas isso. Mas o grande segredo são o jeitinho que ele faz, né? A forma que ele processa e como ele processa o bumbo, tá bom? Estou falando especificamente do bumbo hoje, porém, vai ter também falando sobre a caixa, processamento de caixa, processamento de tons e overs, acho que tem sobre runes também, além de todos os outros instrumentos que estão abaixo. Então vão acompanhando aí, que em breve as outras aulas também vão estar disponíveis. Então, é um processamento paralelo que começa com um channel strip, né? O channel strip é o quê? Ele é um filtro, ele é um pré, né? Primeiro de tudo, ele é um pré, ele é um filtro, ele é um compressor, ele é um equalizador, ele é um gate ou um expander, ele é muita coisa, né? Ele é muita coisa. E dependendo do channel strip, você tem muito mais opções do que essas que eu falei. A gente vai dar uma olhada aqui, em vários channel strips. O Ryan usa o channel strip da Universal Audio, e eu não uso da Universal Audio, tá? Eu uso da Brainworks. Então, essa também é a questão. Você não precisa ter o mesmo equipamento que o cara tem, pra chegar num som bom, tá? E é isso que eu vou mostrar pra vocês. A gente tem aqui cinco bumbos. Eu quero explorar muito bem, pra gente não ficar preso só na técnica dele, copiando o preset dele. Não, 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 não. A gente vai analisar um por um desses cinco bumbos aqui. E eu garanto pra vocês que todos eles vão sair com um baita sonzão. Tem bumbo bem gravado aqui, tem bumbo mais ou menos, né? Nem tão bem gravado. Enfim. E aí a gente vai buscar. Eu quero que vocês entendam a busca pelo tesouro. A busca pelo santo graal. A busca pela luz. É isso que eu quero. É escolher, fazer as escolhas certas pra atingir o objetivo. E não ficar preso a, ah, esse plugin não é bom, esse é melhor, tá? Isso é conto de fadas. Todo plugin é bom. Você entendeu? Todo plugin é bom. Existe carro ruim, carro bom. Todos os carros são bons. Basta você saber cuidar, basta você saber usar. Tá joia? Então eu acho que é isso, tá? A gente vai conversando aí durante a aula. Vamos começar? Vamos dar uma ouvida no meu bumbo aqui. Esse bumbo aqui, ele é um bumbo de 24 polegadas. Um bumbo de cedro que eu mandei fazer. Esse bumbo é meu, captado no meu estúdio. É um rapaz do Sorocaba, o Tozzy Drums. Ele fez me inspirado no bumbo do John Bohan. Que é 26x14. Esse é 24x14, tá? O bumbo do Travis, que ele usou nessa gravação, é daquela bateria de acrílico. Aquela bateria de plástico dele. Então o Ryan até comenta que eles penaram pra tirar um somzão daquele bumbo lá. Porque aquilo lá, pelo que eu entendi, é mais aparente. É mais a aparência do que qualquer outra coisa. Tá? Bateria é madeira, né pessoal? É madeira. E não se discute. Mas gosto é gosto. Bom, então esse bumbo foi de uma banda de pop rock e grunge, que gravou no meu estúdio há um tempinho atrás aí. Vamos dar uma ouvida nele. Esse bumbo foi processado na mesa, na minha Soundcraft. E depois já foi pro meu Octopress da Focusrite. Comprimi um pouquinho, mas o trabalho mesmo foi na equalização da mesa. Tá pessoal? Ó, uma mesa de som no estúdio é fundamental, tá? Seja ela virtual, seja ela analógica. Processe. Processe o canal. Processe o canal. Saiba ouvir o que tá, o que você pode tirar. Normalmente a gente mais tira quando você não tem muita opção, né? Vamos dizer que você só tem uma mesa de som ali, uma Behringer, uma Maki, uma Yamaha. Não importa. É mais importante você limpar o som do que já chegar colocando coisas. Se você tem diversos níveis, etapas ali de processamento, ah, eu tenho dois equalizadores. Então tá, então um você vai filtrar, você vai tirar o que tá ruim e o outro você vai adicionar coisas, né? Nesse caso aí, eu acho que eu coloquei um pouquinho de grave, tirei um pouco de médio grave, aquele lodo que todo mundo tem um pouco de lodo e adicionei um pouco de agudo, um pouco de 12K. É aquela Soundcraft Spiritfolio. O pré dele é muito bom, os equalizadores são, assim, bem fiéis, como o pessoal fala, bem musical, né? Eu gosto de falar que são bem gostosos, é um equalizador bem gostoso de trabalhar, bem fiel ao som. Então, ele só colabora, né? Não é aquele equalizador que parece que tá de mentira, né? Tudo que ele colocou ali foi só uma maquiagem, mas não. Então é legal a gente conhecer bem os equalizadores. Vamos lá. Eu vou pegar o China Strip aqui. É esse aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Tá plugin Alliance. Beleza. Esse é o cara, o Ryan começa a mexer nesse cara aqui, a primeira coisa que ele faz, tá? Se você não tem esse equalizador aqui da plugin Alliance, ó, você pode pegar o SSLG, que é o China Strip da Waves, que também funciona muito bem. Às vezes eu uso esse cara aqui, às vezes eu uso ele, tá bom? A gente vai dar uma brincada com os dois aqui. E qualquer outro. Eu gosto bastante desse China Strip do Andrew Traps. Onde ele está? Ah, ainda tem esse outro aqui. Esse acho que é o primeiro modelo da... Cadê? Aqui. De Channel e Channel. Tem uma diferença. Deixa eu mostrar aqui. Falei, agora preciso mostrar. China Strip da... Do... Andrew Traps. Andrew Traps. Que é um rapaz muito importante no mundo da engenharia e musical. Ó aqui. Tem esse cara aqui. Esse cara aqui fez Black Saba, fez Red Hot, fez... Se você citar uma banda atual aí, esse cara tem o dedo desse cara aqui. Esse cara é muito bom. Esse cara... O China Strip. Ele é muito bom. Ele é muito mais completo. Porque ele tem... Além do tradicional, que é o quê? O gate... Equalizadores, filtros e compressores. Ele tem a opção de saturação. Ele tem a opção de saturação aqui de vários tipos de saturações, né? Então, vale muito a pena. A gente vai dar uma brincada com esse cara aqui depois. Tá? Bom, e se você não tem nenhum nem outro, você tem só plugins nativos, não tem problema também. Tá? A gente vai fazer isso aqui à parte também. Abrir um equalizador, depois abrir um compressor, um filtro, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, vamos ouvir? O que vocês estão ouvindo aí? Eu ouço... Kiki. O pirulito batendo no bumbo, né? Eu sinto o corpo também, bem legal. Eu sinto um médio agudo e médio grave equilibrado. Bem bacana. É... Mas tem um lodozinho. Então, a gente vai achar esse lodozinho como? É... Colocando volume, né? Vamos pegar aqui no... Low mid... Media. Low midio file. Low midio frequency. Ó. Aí depende de cada um, né? Qual incomoda? Qual frequência incomoda mais vocês aí? Pessoal, só um... Só um adendo aí, um paralelo, é o seguinte. Claro que isso aqui é legal a gente ter a bateria completa e ouvir as diferenças na música, né? Às vezes o que eu tô tirando aqui, quando você solta o bumbo junto com a música, ele vai fazer falta, tá? Então, vamos com cuidado, isso aqui é só uma análise de técnica do Ryan, tá bom? Então vocês têm que aplicar na realidade de vocês, tá? Essa é a minha realidade aqui, eu não tenho a música, eu tenho só um bumbo, então eu vou deixar esse bumbo bacana, que eu considero legal. Ó, entre 800 Hz e 1K, é onde tá meu pepino. Ó, olha que 800 ele ainda tá legal. E dependendo da ocasião, eu consigo até usar. Não com tanto volume, mas ó. Vou tirar. Coloca aí. Dependendo do som, essa sujeira que 800 Hz colocou, vai ficar bom pra você, tá? No meu caso, não. Então eu vou subir aqui um pouco. E vou... É mais essa frequência de 1. Aqui, ó. E vou tirar. Ó. Perceberam a diferença? Gente, é uma boa diferença já. Ó. Você tira um pouquinho de lodo que tem nessa frequência de 800 e pouco ali. O bumbo sempre vem com lodo. Quase, quase sempre. Quase, quase sempre. Certo? Beleza, legal. Já melhorou bastante já, hein? Já saímos na frente, né? Vamos dizer assim. Eu vou colocar um pouquinho de grave. Eu adoro essa frequência aqui, ó. Entre 50 e 60. Vamos lá. Vamos lá. Uma opção bem legal, gente. É isso aqui, ó. Analisador de espectro. O grave do bumbo está começando lá em 20 Hz. É um subgrave, né? Essas frequências aqui, ó. De 20 a 50 pode atrapalhar o meu baixo depois lá na frente, tá? O bumbo não precisa ter tanta frequência grave assim. Tanta frequência subgrave assim, tá? Normalmente, quando eu trabalho com 808, que é aquele kick do bumbo grave, são só as frequências subgraves, né? Eu coloco a partir de 40 Hz até 60 e trabalho essa região do meu 808, né? Do meu subgrave. Então, sempre olhem aí pra vocês terem uma noção do que está acontecendo com o bumbo na prática, né? Daqui a pouco a gente vai voltar pra esse cara aqui. Então, legal. Ó. Vou começar a adicionar o grave aqui. Olha a diferença. 100. Como ele fica magro, né? Bom. Eu vou adicionar aqui, então, um pouquinho, acho que uns 3 ou 4 dB. Olha a diferença. Muito bom. Aqui ele está em shelf. A opção shelf e a opção bel. Você tem duas opções aqui. Vocês devem saber a diferença, né? Shelf é isso aqui, ó. É essa posição aqui. É como se fosse... Opa, perdão. Bel é essa opção aqui, ó. Bel que lembra um sino. Bel é sino, tá? É essa opção aqui. E o shelf é você jogar o equalizador aqui, ó. Shelf. Essa é tudo shelf. Beleza? Vamos lá. Eu estou colocando a opção... De bell aqui. Porque o Ryan usou a opção bell. E eu vou limpar o filtro. Ó, aqui ele tem o filtro. Lembra o que eu falei pra vocês? Os 40, 50 hertz aqui eu vou limar. Ele desembola um pouco. Melhora ou não? Pessoal, prestem atenção que sempre dá pra melhorar, né? Sempre dá pra melhorar. Quando eu coloquei o bumbo aqui pela primeira vez, eu falei, pô, esse bumbo já tá muito bom. Mas, usando as ferramentas certas, fazendo as escolhas certas, você transforma e deixa ainda melhor as coisas, tá? Beleza. O próximo passo é o seguinte. Eu quero trazer o bumbo mais pra frente. E não é aumentando o volume. É escolhendo a frequência de médio-agudo. Frequências agudas ou médio-agudas, tá? O Ryan, nesse bumbo aqui, ele jogou o tamanho da curva pra maior possível aqui. E escolheu a frequência 4.5 e começou a dar o boost. Olha isso, gente. Que legal. De novo. Sem nada. Vou colocando, hein? O bumbo que tava lá atrás, agora ele tá na frente, hein? Eu acho que tá um pouco exagerado ainda, mas, ó. Gente, a gente acabou de aprender que a frequência 4.5, 4, 5 é muito boa pro bumbo. Ainda mais se ele tiver com o bell bem aberto. Vamos fechar, para ver se dá a mesma diferença. É mais sutil. Agora, na hora que você abre, ele vem pra frente, o bumbo. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vamos voltar ali no... Ó. Tem frequências muito altas aqui, que o bumbo não tem necessidade de ter. Que eu vou... Tirar. Ó. Eu deixo em 10. Beleza. Agora, vamos colocar um pouquinho de agudo. Super agudos. Lá pra... 9, 10, 8. Vamos deixar em 8 aqui pra testar. Vamos ver como é que ele... E em shelf mesmo, que eu quero... Lembra da curva? Eu quero bem exagerado, porém, eu não vou exagerar no ganho. Ó. Muito legal, né? Já veio mais pra frente ainda. E aí, agora a gente vai comprimir um pouco. Vamos ver. Vamos ver. Porque normalmente ele vai aumentar o volume do seu instrumento, tá? No caso aqui, o bumbo. E aí você faz o que? Você comprime e abaixa o Master Fade do canal. Pra você não ficar colocando só o volume, ao invés de comprimir e ele entrar na música. Ele vai ficar muito forte, né? Então é legal você regular bem o volume de saída. Muito bom. Reparem que os dois estão... O Bypass e o efeito aplicado, a equalização aplicada, estão no mesmo volume. Muito bom, hein, galera? Muito bom. Já tá muito bom isso aqui. Meu Deus. Show. Esse é o bumbo que eu vou ver ao mundo. E aqui com o efeito. Ao mundo. Efeito. Legal. Agora é o seguinte. Não tenho esse equalizador aqui. Não tenho esse channel strip aqui. Tenho só os plugins nativos. E eu... Né? E eu quero fazer. Quero tirar esse som aí. Beleza. Se quer tirar esse som, a gente vai tirar. Vamos lá. Então... Toda a DAO, todo software, possui um equalizador. Esqueci o nome desse equalizador aqui. Ah, o Frequency. Aqui no Cubase é o Frequency. Vamos lá. O que que eu fiz lá no channel strip? Vamos deixar os dois abertos aqui? Ó, ele tá desativado, tá? Ou tá ou não tá? Aqui. Desativado. Ó. Eu cortei 50 hertz. Vamos começar fazendo o quê? Cortando 50 hertz. Cut 48. Já cortei. Vamos ver? Depois eu coloquei aqui, ó. 60 hertz. Vamos colocar 60 hertz pra ver? Eu coloquei 60 hertz em modo Bell. Tá? Então a gente vai testar aqui pra ver. Vamos lá. E vai mexendo, vai afinando, vai ouvindo primeiro. Beleza. Por enquanto eu deixo assim. Não fique encanado também em um lugar só. Senão o seu ouvido vai cansar. Você vai ficar louco. Vai ficar brabo. E vai embora. Depois eu cortei. Lembra aqui, ó. 900 hertz. Vamos achar 900 hertz aqui. Vamos lá. Eu usei a frequência, a curva nem tão aberta, nem tão fechada. Então. Ó. Ó como é a mesma frequência praticamente que tava me incomodando lá. Eu vou tirar. Muito legal. Já limpou. Fez a mesma coisa que eu fiz aqui. Aí eu coloquei. Agora é o contrário. Agora é um boost. Em 4 e meia. Perdão. 4 e meia. O que é bem aberto. Vamos tomar cuidado que às vezes... Opa. Às vezes é exagerado, né? Vamos deixar ele aqui. Que é mais ou menos como tá aqui. Certo? Ó. 3 dBs. Vamos colocar 4 dB aqui. E vamos abrir bem. Vamos ver se ele conseguiu chegar lá. Vamos ver se ele conseguiu chegar lá. E depois eu coloquei um pouquinho aqui no shelf de 8K. 8, 8, 8. Muito legal, hein? Bom, então aqui eu filtrei. Eu adicionei um pouco de grave. Filtrei uns médios graves. Coloquei aí agudo e super agudo. Tá? Foi basicamente o que eu fiz aqui. Tá faltando só um compressor. Para a gente tentar chegar no channel strip da SSL. Vamos botar aqui o compressor da própria DAO. Acho que é esse. É esse aqui. O ratio estava lá em 5. Vamos pôr em 4 e pouco aqui. Ele não tem ataque lá. E o release também está... Vamos ver como é que está aqui. Já não lembro. Não. O release está em 0.4. É, em 400. Aqui ele está em 500. Beleza. Esse é o misturador, que é o dry mix. Também deixa zerado. E threshold menos 10. Vamos tentar aqui. Isso. Esse é o gun reduction. É aqui que mostra para você se o compressor está agindo ou não. Já está agindo, pessoal. Já está agindo. Legal. Então a gente tem um método alternativo aqui. Para quem não tem um equalizador, o channel strip. Então você divide. Bom, não tem esse cara aqui. Mas o que esse cara está fazendo? Está equalizando, está filtrando e está comprimindo. Então, vamos lá. Então eu vou filtrar, vou equalizar. E depois eu vou comprimir. Beleza? Então eu tenho esse som aqui. Vamos ver a diferença. Esse é o channel strip, hein? E agora, o método alternativo. O pessoal está muito próximo, hein? Está muito ali, hein? Esse método aqui está um pouco agressivo. Então você vai compensando. Você tira um pouco aqui. Tira um pouco aqui. Olha lá. Pessoal, é o seguinte. Claro que não vai ficar igual. Então, eu diria que esse equalizador aqui, por ele ser mais cru, usa ele mais para fazer filtros. E colocar um pelinho ou outro de boost. Mas quando você quer colorir, quando você quer modificar o som, aí você trabalha com plugins. Os nativos ajudam. Mas é legal você ter ferramentas consagradas, já consolidadas. Igual o caso aí do channel strip. Bom, vou tirar aqui. Só para vocês verem que não é para sair arrancando o cabelo, tá? Tudo tem um jeitinho alternativo. Após esse pequeno, esse pequeno grande ajuste que a gente fez no Bumbo, com o channel strip. O Ryan manda esse canal do Bumbo para um processamento paralelo. Está aqui no Cubase. Eu endereço aqui para um grupo. Vamos pôr aqui. Kik Process. Vou mandar. E aí, eu só confiro. Não. A saída principal dele ainda é o estéreo. Alt. E aqui no Send. Eu vou enviar uma cópia para o grupo. Aqui, para o canal auxiliar, né? Ó. Beleza. Eu vou deixar ele aqui perto. Para vocês verem ele agir, tá? Então, ó. Ele já copiou o sinal. Aqui, no caso, ele está só dobrando 6 dB a mais para cima. Mesma coisa de você aumentar aqui. Fazer isso ou fazer isso é a mesma coisa, tá? Por isso que eu processo antes. Eu não vou usar todo esse volume aqui, não. Bom, vamos lá. Primeira coisa que ele faz, no processamento paralelo, é colocar o DBX, 160X. Eu nem tenho aqui, mas esse aqui é bem parecido. Tá? Ó. Esse é o cara. Eu reparei que a compressão dele lá sempre fica entre 3 e 4. O ganho não dá para ver, mas é ouvido, né? Vamos ver aqui a varetinha balançar. Já começou a balançar. Agora a gente sobe o fader. Muita calma nessa hora. Vamos lá. Legal. 100. Ficou mais agressivo. Ficou mais vivo. O bumbo. Tá? Só com esse carinha aqui. É... Pode ser... Não precisa ser esse aqui, né, galera? Vamos botar o... O compressor... Nativo. Todo mundo tem aí o compressor nativo. Vamos trocar, então. Vamos com esse cara aqui, então. Aqui eu tenho a opção de ataque ainda, que é mais legal. Deixa... Ataque... Lento e... Release rápido. RATO lá para 3 e 4, que ele colocou. E aqui a gente regula no... Muito bom. Muito bom. Gostei até mais desse aqui. Enfim, é só você entender o quê? Que ele está comprimindo um pouquinho e jogando para cima. Então você comprime um pouco para vir mais kick e aumenta o volume dele. Basicamente, não importa qual compressor que seja. Tá? Basta você aplicar a ideia em qualquer compressor que você pegar. A ideia é comprimir um pouquinho para ele ficar mais vivo. É igual quando o pessoal joga na válvula para saturar um pouco, para vir com mais harmônico. É quase a mesma coisa. Quase. Muito legal. Muito legal. Vou voltar o Dbx aqui. Aliás, vamos pegar um outro aqui. Vamos pegar o... O... O CLA aqui. Cadê? Esse aqui. Vamos ver com esse como é que fica. Deixa flat aqui. Tá? 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 Já tá pronto. Já tá pronto. Posso usar esse aqui também. Vou comprimir mais ainda. Aí ele ficou mais apertadinho, né? Vai do seu gosto. Vai do que a música tá pedindo. Tá bom, pessoal? Eu tô mostrando pra vocês que não tem diferença. Basta você usar seu ouvido como referência. Tá? É... Beleza. Compressor... Basta você usar seu ouvido como referência. Vamos lá. Legal. Depois disso, ele usa um... Transient Designer. Transient Designer, pessoal. É... Basicamente... Como o próprio nome diz aqui, é pra você desenhar o seu transiente. Tá? É... Conforme eu mostrei na imagem, o Transient Designer do Ryan, é sempre assim, ó. Basicamente, como o nome tá dizendo, aqui você tem mais kick, mais ataque, mais batida... Né? E aqui você tem mais o sustain dele. O quanto ele se sustenta, o quanto ele dura, o prolongamento da batida. Tá? Vamos fazer um teste? Vamos tirar a batida e colocar sustain. Agora a gente inverte. Entenderam a diferença? É muito simples de trabalhar. Então ele quer o que? Ele quer kick e ele também quer sustain. Mas eu poderia equilibrar. Eu poderia colocar bastante kick e tirar um pouco de sustain. Se eu quero um som... De bumbo mais teridate. Mais pantera. E eu posso trabalhar dessa forma aqui. Beleza? Então, é isso. Legal. Legal. É... Deixa eu conferir aqui. Meu... Bom, agora que a gente processou, equalizou, comprimiu, colocou o Transient Designer já, essas batidas aqui da caixa, ó. Elas ficam mais em evidência. Então eu vou botar um gate aqui, galera. Vou dar Dalton Gate. Eu uso o gate aqui próprio da Steinberg, do Cubase. Adoro ele, tá? Também é ouvido. Também é ouvido. Vamos lá. Eu já sei mais ou menos o que eu quero aqui. E... Galera, tá brutal esse bumbo. Esse bumbo tá muito gostoso, galera. Beleza. E aí... Ele aplica... Um... Um... Um Exciter. Eu não tenho o Exciter dele. É um da AFX. 204. Mas eu tenho um Exciter aqui. Galera, Exciter é complicado. Se você não tiver, aí vai ficar difícil. Tem que ter algum Exciter aí. Pelo que eu li aqui, eu tenho esse. E tenho esse. Waves e Plugin Alliance, tá? Então... Como ele é um... Um Excitador de... Harmônicos, né? Você... Ou você tem essa ferramenta ou você não tem. É igual ao compressor. Você tem compressor? Não tem o compressor. Então você não vai conseguir comprimir. Você tem um Excitador de Harmônicos? Não tem. Então você não vai conseguir excitar seu harmônico. Tá? Seus harmônicos, tá? É... Um processar... Uma... Uma... Uma opção alternativa... É... É você saturar um pouco... As frequências agudas. Naquelas máquinas de fita... Igual... Igual... A gente tem hoje aqui. Acho que é o... Nunca usei... Pra ter esse mesmo resultado. Aqui, tá? Mas é uma opção. Normalmente esses... Essas máquinas de fita... Excitam também os... Os... Harmônicos. Tá? Bom... Esse cara aqui... Vamos lá. É... Basicamente... Eu tenho... O quanto eu quero de grave... Bastante grave... Menos grave... O quanto que eu quero que eles apareçam... Que é o drive... Eu quero comprimir esse grave... Sim ou não... E eu quero aplicar ainda... Uma opção de médio e agudo... Quero ou não quero? Eu tenho... De 1 a 22 kHz... Beleza? E isso aqui... É o quanto eu quero aplicar... Tudo isso aqui de trás... Começa aqui... Tá? Não adianta nada eu mexer aqui... E não abrir aqui... Não tem efeito... E aqui a mesma coisa... Aqui são opções de equalizações também... Agudo e grave... E a intensidade... Desse agudo e grave... Tá? Tanto que eles estão... Eles têm as divisõezinhas aqui... É... Vamos lá... Então... Normalmente eu pego esse vitalizer aqui, galera... Coloco no máximo de grave... E... Abro um pouco aqui, ó... 3, 4... Não vou comprimir... E não vou mexer ainda... Na opção de médio e agudo... Só vou abrir o processamento... Opa! Tô sentindo alguma coisa já, hein? Galera... Olha esse som... Sem... Com... Ele é um animal, esse plugin... Esse plugin é bruto demais... Bora colocar aqui uns 10... Um agudo aqui, ó... Aqui tá legal... Galera... É isso aqui... É isso aqui... Muito bom... Sem processamento... Sem processamento... Com processamento...